pra gente fechar aqui temos o pobre Gearhead que sempre também manda perguntas aqui pra gente né Pedrão eu vou fazer duas perguntas dele aqui pertinentes qual a maior besteira que você já fez relacionada a carro pô foram muitas né mas não, uma história que eu sempre conto que o meu primeiro carro de de teste eu contei toda essa minha trajetória aí nos Estados Unidos comecei a trabalhar na Racer e aí eu editava o site do Speed Channel né, que era o canal, até hoje foi o único que deu certo por algum tempo né um canal de TV a cabo só de automobilismo era grande nos Estados Unidos, era um canal eu assisti aqui, é um canal da Fox né um canal que tinha grana por trás e aí então eu editava o site do Speed, aí cara, na Califórnia Durango cheio de carro de frota de imprensa eu falei, propus ô, por que a gente não faz uma albinha tem lá IndyCar, NASCAR, F1 por que a gente não faz uma albinha Automotive né, pra fazer review de carro aí pá, não sei o que todo mundo gosta da ideia de ter um carro diferente com um tanque cheio na redação toda semana emplaquei a ideia e comecei a fazer review aí o primeiro carro que eu consegui, tipo a gente fazia o anuário de motorsport da Toyota tinha relação com a assessoria da Toyota foi o Scion TC Super Charged né, aquela marca pra jovens que a Toyota lançou e tal aí cara, peguei cara, pra um brasileiro de 23 anos pô, aquele Scionzinho 200 cavalos Super Charged tesão e ele tinha né ele tinha o berrinho de Super Charged o carrinho era bem legal aí saí subindo as Canyon Roads lá da Califórnia e cara, fui subindo subindo a Angeles Crest lá e é uma malha né você pode sair da estrada principal pra ir subir e tal e daqui a pouco mano o asfalto foi ficando ruim um monte de fendas assim e tal daqui a pouco foi virando um cascal e eu jovem de 23 anos com três Red Bull na mente guiando aquele carro turbo turbo não Super Charged deveria ter tirado o pé não tirei né fui indo, indo, indo daqui a pouco sumiu o asfalto cara, total assim e virou um degrau assim né e aí o carro embicou e ele engoliu o próprio spoiler assim a parte de baixo era um acessório né da versão esportiva ele pegou na na quina do do chão e passou por baixo e aí eu mesmo passei por cima dele sabe com os dois eixos eu vi ele subindo no retrovisor interno assim cara, arregaçou o para-choque dianteiro e tal e aí mano falei nossa é tô demitido vou ser deportado voltei assim com o cu na mão e aí cheguei lá na Toyota é o equivalente a você ter derrubado uma latinha de Red Bull no chão na Red Bull um para-choque de Scion pra Toyota Estados Unidos e tal mas assim o meu primeiro carro de teste da minha carreira como você conseguiu dar um prejuízo eu não cheguei a bater porque bater no chão mas eu arregacei cara que loucura mas bom tá justificado era um Scion TC assim não não te recrimina eu faria algumas coisas perspicadas talvez não Pikes Peak na Califórnia mas da hora e qual o carro mais ele também perguntou aqui qual o carro mais assustador que você já dirigiu sim talvez de performance que te deixou assim meio tipo é que o lance que eu tava falando do carro de corrida né é muito difícil assim você se pô vou dizer assim um carro de corrida muito rápido um carro de corrida forte que eu guiei mais recentemente foi o MCR Ford que é o carro que foi campeão do P2 no Império Endurance é um carro que transforma a curva do sol numa curva sabe você sente força a curva do sol normalmente é só uma reta você fez o S do centro você tá dando pé mas ela é uma reta torta você tá só ganhando saiu certo do S é uma reta você tá só ganhando velocidade né você não tem força G porque na verdade você tá desvirando o volante você tá diminuindo a força G porque você tá indo pra reta né num carro forte tipo você sente ali é mas assim carro assustador mesmo né onde você toma susto carro velho você vai pra pista com carro velho fica sem freio é SUV de performance muito pesado né hoje tá cheio de SUV de 500 cavalos 600 cavalos os TRX também é não mas eu digo você vai pra pista né sim na terceira na terceira freada forte a eficiência do freio cai muito você toma susto né isso é susto susto é ficar sem freio né o resto você administra o resto essa foi muito boa o resto você administra na calma de quem eu não saco essa brisa de como é que o carro me assustou não tem como o carro te assustar porque é só você tirar o pé né você doza o quanto você quer se assustar é que eu digo de susto ali tipo assim pô a primeira primeira volta que eu dei no Tesla lá eu cheguei a fazer não os elétricos fortes a primeiríssima vez que você dá a patada você se impressiona não tinha nem o P100D na época era o P90 e depois lançaram uma atualização que liberava lá além do Insane tinha o Ludicrous sim sim que eu fui dar um rolê no negócio assim tinha um amigo que tinha na época antes de eu ter feito o leasing lá ele é a primeiríssima vez e assim de baixo assim o negócio só que é uma coisa o corpo humano se acostuma muito rápido né cara com isso é igual o remap o cara vai lá na minha loja e tal faz o remap e aí sai de lá assim ó outro carro outro mas não nossa aí aí ele olha e fala é igual droga é igual droga não tem jeito o cara tem mais não não dá pra dar mais uma apertada e aí o troço vai indo mas muito muito massa